Já? Já tô filmando Vira pra cá Aí sistema, a violência é violento Direto das duas, mas o peso tenta o certo Central periferia, de norte a sul De leste a oeste, um sobe a cada um Enfrentando as barreiras, passando por cima Essa é a rotina da periferia Eu sou favela que se foda, quem é contra? Eu tenho orgulho, sou fioide, ponta a ponta Como diz, faxão, faço rap pra voz Que espalha o sofrimento, é isso que me dói Sangue no chão, tiro favelado Mas nesse mundo ladrão é embaçado Tanto drama, morte e luto Família em desespero, a cada segundo Tudo mudado, tudo diferente Me mostra uma família, dele sendo carente A vida não vão bem, quando mudará? Os manos sem emprego, aprendendo a roubar E sacrificando o dia inteiro Pra sobreviver, precisa do dinheiro A consequência é foda, aqui tudo vai mal Acorda pra vida, se fica na real Central sem mudança, aumenta a revolta Você pede uma ajuda, nos flusão viram as costas Só é cabuloso, não tem dimensão Não procuro o melhor, pra não dar população Nasci nesse lugar, porque eu não vejo nada Não vejo motivo pra ficar dando risada É embaçado, mas aqui é assim Jovem sempre de perto, o neguinho cair Roubando várias vezes pra sair, tudo pouco Você não acredita, mas o dia aqui é louco Maldade em toda parte, vejo pra caralho Vai matando o filho, vejo matando o pai E a vida aqui é cruel, dentro de emoção O futuro dos manos, a maioria em vão Só tem um jeito pra acabar com essa agonia Pra que tanta morte, tanta rebeldia Parei pra pensar, em tanto sofrimento Esse cotidiano, violenta e sangrento Guarde na memória, sem te compreender Se é hora de mudar, depende de você Guarde na memória, sem te compreender Se é hora de mudar, depende de você Rapaz aqui da tia, mano sem ter fé Faz a correria, foge do sambé Louco, revoltado, cruz alucinado Olhando para o céu, sonhando acordado Vivo nessa terra, eu busco a lealdade Mas eu vejo guerra, morte e crueldade Olho para o céu, por desesperação Peço pra que Deus proteja essa nação Aqui não é novela, aqui a coisa é séria É choro, morte e vela, gente na miséria Quando vai mudar, nossa situação Enquanto sem descombra, outros vão que do lixão Então vem se se liga, pare pra pensar Mas a melhora nunca chega, se você não quer mudar O bagulho aqui tá feio, longe pra viver A dor que tá na alma, sempre irá doer Central do Maranhão, pobreza vem de graça Sem informação, sofrimento que não passa Porque meu povo aceita, tanto reação Senhor dos oprimidos, proteja essa nação Fale quem quiser, tô aqui doer O que vejo de errado, eu falo pra você É grande a caminhada, é grande a precisão Cheio de maltratada, sem ter opção Jogado na favela, a presa sai do muro Então vem se se toca, acorda pro futuro Então vem se se toca, acorda pro futuro É isso aí, aqui é esse, hein Vai, vai Tchau, tchau Tchau Tchau